Olá, tudo bem com você? Especialmente você é torcedor do Inter, do Internacional de Porto Alegre, mas este vídeo serve também para a reflexão de inúmeros torcedores de outras equipes no futebol do Brasil. O Internacional de Porto Alegre cometeu um vexame ainda pior do que o do Grêmio ao ser eliminado da Copa do Brasil para o Globo, para o Globo do Rio Grande do Norte. Uma equipe perto do Inter, perto do investimento do Inter, absolutamente inexpressível, digamos assim. Se compararmos, por exemplo, a todo investimento que recebe o Globo e também o investimento que recebe o Internacional. O Globo é uma equipe tradicional, de certa forma, ali no Rio Grande do Norte, uma equipe que tem feito um trabalho interessante, mas é uma equipe da série dele do futebol do Brasil. Para termos uma ideia, o Grêmio pede para o Mirasol, que é uma equipe muito forte aqui do futebol paulista, uma equipe do interior do futebol de São Paulo, que tem um trabalho espetacular, um trabalho de uma base muito boa, uma estrutura também muito interessante. Já há um bom tempo que o Mirasol vem se construindo, numa equipe bem interessante, de estrutura do ponto de vista das ações que a sua gestão comete ano a ano. Então o Mirasol é uma equipe forte, é uma equipe que realmente pode dar trabalho para muita gente na próxima temporada no futebol brasileiro. Inclusive na Copa do Brasil, dependendo do adversário, o Mirasol pode perfeitamente complicar para qualquer adversário. Por exemplo, a gente vai ter aqui no Campeonato Paulista, a equipe do São Paulo que vai pegar o Mirasol. Hoje, por exemplo, o São Paulo e o Mirasol é da jogo, não é uma partida tranquila, por exemplo, para o tricolor do Morumbi. Mas, de certa forma, foi um grande vexame do Grêmio quando perdeu na primeira fase da Copa do Brasil para o Mirasol. Mas do Inter foi pior, do Inter foi muito pior, inclusive pela forma como aconteceu. Por exemplo, o Grêmio fez jogo contra a equipe do Mirasol, jogou, tentou jogar contra a equipe do Mirasol, fez dois gols contra a equipe do Mirasol, levou perigo a meta da equipe do Mirasol em vários momentos. O Inter não. O Inter foi uma equipe completamente passiva diante do Globo, jogava pelo empate contra a equipe do Rio Grande do Norte, foi muito passiva, é uma equipe que não atacava, uma equipe que, curiosamente, o tempo inteiro ficava preocupada muito mais com as suas ações defensivas. Então, a situação é muito grave, é muito séria. Quando a gente olha para o campo, a gente se depara com que o futebol que o Inter tem jogado, sobretudo nessa partida, a gente percebe que a coisa é grave. E é grave também quando a gente dá um olhar para o clube, a gente percebe que, também, desse ponto de vista, a coisa não está tão complicada assim, pode se complicar ainda muito mais a partir desse resultado e também das perdas que o Inter pode ter a partir de então. O Inter, no seu orçamento, ele precisava, ele contava, por exemplo, chegar à etapa de quartos de finais da Copa do Brasil. Foi eliminado na primeira fase. O Inter recebeu, por essa partida, 1,2 milhão de reais. O Inter tinha planejamento de chegar a conquistar 11,5 milhões de reais, caso chegasse à etapa de semifinal da Copa do Brasil. Então, era um torneio muito importante para o Inter. Então, o Inter precisava, realmente, chegar, pelo menos, às quartas de final. Vamos perceber, vamos considerar, por exemplo, que quando a gente fala em quartas de final, para um clube grande, gigante, como o Internacional, é até uma meta bastante autêntica, legítima, né? Porque está considerando inúmeros rivais mais complexos que pode ter aí no caminho do Inter, no futebol brasileiro. Então, o Inter, pelo tamanho do clube que é, pela força, pela tradição, pela torcida e tudo mais, pelos investimentos, o Inter poderia, perfeitamente, falar assim, não, eu quero chegar à semifinal. Mas, então, colocar a quarta de final está muito bem. Foi eliminado na primeira fase. Assim como o Inter também tem pretensões de avançar na Sul-Americana, chegar, por exemplo, à etapa de semifinal da Sul-Americana. E aí, no caso, o Inter ganhará 14,2 milhões de reais. Na minha opinião, se continuar jogando desse jeito, não chega à semifinal da Copa Sul-Americana, não chega à etapa de quartas finais também da Copa Sul-Americana. Então, tem que, realmente, jogar muito mais bola, até porque a Sul-Americana, hoje, é uma competição bem mais complicada do que já foi há algum tempo atrás, né? O Inter também tem a pretensão de, isso para o orçamento do ano, gente, para a coisa não se complicar muito para o Inter, esse orçamento, chegar, por exemplo, na semifinal da Sul-Americana, chegar, por exemplo, na etapa de quartas de finais da Copa do Brasil, que não vai acontecer mais, o Inter também tem a pretensão de chegar, terminar o Campeonato Brasileiro de 2022 no G6, entre os seis primeiros colocados, e se ficar em sexto lugar, vai receber uma premiação de 24,7 milhões de reais. Então, o orçamento foi ali calculado, de maneira bastante séria e responsável, na minha opinião, ao considerar, por exemplo, essas etapas de quartas de final da Copa do Brasil, acham que, sinceramente, a semifinal da Copa do Brasil está legal, da Copa Sul-Americana, mas poderia também ser quatro de finais da Copa Sul-Americana, e sexto lugar o Brasileirão, acho que está no limite, né, porque se fosse ali, por exemplo, entre os sete, talvez fosse o mais interessante. Mas a coisa se complica muito agora com esse resultado da Copa do Brasil, porque força o Inter a precisar, mais do que nunca, conseguir chegar, pelo menos, à semi da Sula, e também ao G6 do Brasileirão em 2022. A coisa se complicou muito. Então o Inter, como clube, está se complicando, o presidente parece que não entende nada de futebol, nada, né, e há também hoje um problema sério, a gente percebe que é um problema sério no vestiário do Inter. Ainda continua, né, porque é um problema que já é antigo e continua. A gente percebe alguns jogadores sempre sendo escalados pelo técnico, sai técnico, entra técnico, sempre a gente tem alguns jogadores que recebem escalação, independente de jogar bem, o Coistar não joga bem há muito tempo, há muito tempo que o Coistar não é zagueiro mais, para o nível do Inter não é mais, gente. Ele sempre está jogando, e sempre os mesmos jogadores, é um técnico que nunca vai desbancar, o Edenilson, né, porque é o cara que manda também no vestiário em tese, pelo menos foi assim na época, por exemplo, do Ramírez, né, o Edenilson mandava no vestiário de uma maneira bastante virulenta, então o Edenilson é um ídolo, é um ídolo não, é uma espécie de líder do grupo ali, do elenco do Inter, e ele certamente tem poder ali no vestiário sim. Nós não sabemos o que acontece no vestiário do Inter, mas com certeza deve ter problema ali no vestiário do Inter. E cadê o departamento de futebol do Inter, né, para ajudar, né, para proteger, para legitimar o trabalho do técnico nesse momento? Precisa acontecer, porque senão nem técnico vai fazer sucesso no Inter, nenhum. Já estão falando da saída do cacique Medina, né, eu acho que o cacique Medina, se ele não tiver uma proteção dos dirigentes, né, ele não vai conseguir fazer um trabalho bom mesmo, né, ou essa proteção se instaura agora, ou a gente precisa dar razão para aqueles que estão pedindo a cabeça do Medina, porque certamente ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai conseguir fazer o Inter melhorar. E para mim, por que que pode ter sim problema de vestiário no Inter? Para mim, o ponto que explica isso é justamente o fato de que estamos falando de um técnico que tem uma linha de futebol ofensiva, uma visão de jogo bastante ofensiva, e esse Inter está jogando de forma reativa. O Inter jogou contra a equipe do Globo, de forma passiva, na defesa, se defendendo. O Inter teve uma finalização durante todo o jogo, foi bizarro o que fez o Inter contra o Globo. Foi bizarro. O Inter estava perdendo do Globo e jogando no campo de defesa. Perdendo do Globo, e preocupado muito mais com as suas ações defensivas do que o contrário. Quando um técnico tem uma linha muito ofensiva de jogo, e ele não tem o vestiário, quando ele praticamente não controla o vestiário, em geral, ele muda a estratégia, e a sua equipe passa a ter ações muito mais defensivas dentro de campo. Um exemplo clássico disso aí, foi o Racing do Beccatiet, na Libertadores da temporada anterior, não nesta última, mas na outra, que ele veio jogar contra o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. O Beccatiet sempre foi um técnico extremamente ofensivo, mas ele estava completamente sem vestiário, que os dirigentes estavam tentando boicotar o trabalho do técnico, de maneira bastante rigorosa, de gente que estava jogando contra. Os dirigentes, uma semana antes do jogo, chamou vários jogadores do Beccatiet para fazer acordos, inclusive de antecipar salário, imagem, um monte de coisa. E aí, aparentemente, o Beccatiet não tinha mesmo o elenco, então, na situação complicada, o que acontece? Eu não vou, o meu modo de jogar implica que o jogador tem que se dedicar demais, muito, na recomposição, na entrega, na atenção, na intensidade e tudo mais. Se esses jogadores não estão comigo, evidentemente que eles não vão fazer isso. Então, é melhor eu ter uma equipe defensiva do que o contrário. Então, o Beccatiet muda completamente aquele Racing, que passa a ser uma equipe extremamente defensiva, e que elimina, inclusive, o Flamengo. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, da Copa Libertadores. Então, o que a gente percebe, que neste momento pode estar acontecendo com o Medina, é a mesma coisa. Como não tem vestiário, ele está optando, em algumas situações-chave, a fazer um jogo mais defensivo. Agora, isto vai contra, inclusive, a visão de futebol do cacique Medina, e a gente mostra, e isso mostra claramente, que ele não está confortável com o que está acontecendo. Agora, ele não dá para passar pronto também para o Medina. Independente de qualquer coisa, ele não está conseguindo ser um técnico importante. Ele não está conseguindo tirar o melhor dos jogadores. Também ele, Medina, está escalando aos mesmos jogadores de sempre. Também ele, Medina, não está se socorrendo. Alguns jogadores da base que poderiam ajudar a equipe neste momento. Também ele, cacique Medina, está sendo um técnico comum, um técnico abrasileiro, que no momento de dificuldade, não tem nenhuma ação nova e diferenciada para fazer alguma coisa. esse Inter que jogou contra o Globo é o Inter que, quando a gente olha para o desempenho do Inter, a gente precisa concluir, o técnico do Inter não vale nada. É isso que a gente tem que falar. É claro que se a gente conhece o trabalho do Medina, a gente sabe da história dele, do que ele é capaz de fazer, a gente percebe que tem ali problemas circunstanciais que possam estar atuando para que ele não consiga trabalhar. Mas se a gente não conhece essas circunstâncias, esses detalhes, a carreira dele, o que ele foi no Tacheteiro de Corbo, uma equipe que jogava contra o Boca com 70% de posse de bola, jogando no ataque, se a gente não conhece esses dados, a gente precisa concluir que o Medina realmente não é um técnico para o Inter. Pelo menos olhando para o comportamento do Inter contra o Globo, a gente precisa concluir que o Medina não é técnico para o Inter. Infelizmente. Agora, o que é melhor fazer agora? Demitir o técnico? Será que não há um outro problema que precisa ser corrigido no Inter agora? Eu acho até que, talvez o caso do Medina seja um caso já irrecuperável. Talvez ele já não consiga mais reconstruir um trabalho interessante no Inter. Agora, se vira outro técnico, se vier outro técnico para o Inter, vai ser a mesma coisa? Se vier outro técnico, vai ser diferente? Ou será do mesmo jeito? E a bola de segurança ou tal do Abel Ferreira? Hoje ele está empregado. Não dá mais para buscar o Abel Ferreira. Qual seria o técnico? O D? O D não vai voltar, evidentemente, mais para o Inter. O que se faz agora? Manda o Medina embora? Quem que vai vir para o lugar dele? Outra coisa. Já estão falando, inclusive, os nomes especulares são nomes de técnicos brasileiros. E acho que esse vai ser o tom mesmo. A ideia agora é buscar sim, caso o Medina saia, um técnico brasileiro. Qual? O mundo está falando do Diniz. Olhem para os trabalhadores do Diniz. Os últimos trabalhadores do Diniz, a gente pode até falar que no São Paulo, talvez ele tenha ido muito bem. Mas, vamos deixar claro, o Diniz teve muito tempo para trabalhar no São Paulo. Muito tempo mesmo. Em alguns momentos, teve até um elenco muito melhor do que o Crespo teve. E o Diniz, nos momentos mais complicados, ele não conseguia fazer o São Paulo ser decisivo. Nos momentos chave, o Diniz falhava, falhava muito. E essa é uma tônica na carreira do técnico Fernando Diniz. Ele não consegue, não é um técnico de decisões. Nas decisões, ele falha, ele dá para trás, ele não consegue, ele refuga. O Diniz é um cavalo paraguaio refugador. É isso que ele é. E isso se mostra, sobretudo, nos jogos decisivos das equipes que ele dirige. Então, o Diniz é também um técnico que tem problema de comportamento. Aquela história de que, aí falava, xingava o jogador do São Paulo, aquilo e tal, e muita gente está falando, é legal porque ele já vai xingar os caras aí e tal. Gente, foi justamente isso que começou a piorar a relação dele com o elenco do São Paulo e fazer com que ele perdesse completamente o controle do elenco. O fato de ser um cara que às vezes, ali na linha, naquela área reservada do treinador, ele vai à beira do desequilíbrio. Fica muito nervoso, se perde completamente, aí fica silencioso, não costuma ter boas ações nessa hora. O Diniz é um técnico para mim, e esse que é o técnico promissor hoje no Brasil, é um nome horroroso para o Inter neste momento, na minha opinião. Outros nomes aí que estão sendo especulados. Ou daí, o tal do Maionese, a Maionese Helmas. Estão falando dele de novo no Inter, né? Então, os caras se esquecem de algumas coisas também. Ou daí, é aquele técnico retranqueiro e tal, enfim, que pode, de repente, dar certo no Inter, mas, também é um técnico que não vem bem na carreira, assim como outros especulares ali no Inter também. Então, o Inter vai buscar um técnico exterior, é isso? Tá, então o Inter mandou o Ramírez embora muito rapidamente, o Inter mandaria também o Cacique Medina muito rapidamente, e você acha que isso não conta também para um técnico estrangeiro que for hoje acionado para o Inter para tentar trabalhar em Porto Alegre? É claro que esses técnicos estrangeiros também vão levar isso em consideração. Então, a situação do Inter é muito grave, e independente de mandar ou não mandar um técnico atual embora, é muito mais importante entender o seguinte, tem um problema nesse Internacional, tem um problema sério nesse Inter aí, e esse problema passa, assim, pelos dirigentes, que precisa proteger esse vestiário, limpar esse vestiário, de repente fazer uma remoderação desse elenco, sim, mandar alguns jogadores embora, mandar alguns jogadores embora, é verdade, mandar alguns jogadores embora, inclusive pensar o Edenilson, que é um jogador muito importante para o Inter, se ele realmente não é esse líder do vestiário negativo, se ele continuar a ser, importa muito pensar, refletir, se não vale a pena, inclusive, se livrar do Edenilson, até porque com dinheiro poderia ter condição de contratar um outro bom jogador, ou uns dois bons jogadores, precisa realmente ter coragem de mexer na ferida e remodelar esse elenco, e além disso proteger o trabalho do técnico, porque se não a coisa vai realmente cair ladeira abaixo, e quanto o Globo que a gente viu dentro de campo do Inter foi vergonhoso, o vexame do Inter foi ainda pior do que o vexame do Grêmio, é isso, obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo, até o final.